navio naufragado vinha de um mundo sonoro nítido e denso e agora o mar o guarda no seu fundo silencioso e suspenso é um esqueleto branco capitão branco como as areias tem duas conchas na mão tem algas em vez de veias e uma medusa em vez de coração e em seu redor as grutas de mil cores tomam formas incertas quase ausentes e a cor das águas toma a cor das flores e os animais são mudos transparentes e os corpos espalhados nas areias tremem à passagem das sereias das sereias mais leves de cabelos verdes que têm olhos vagos e ausentes e verdes como os olhos dos videntes